E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo beleza? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Tudo em paz? Tudo bacaninha? Legal mesmo? Bacana mesmo? Bacana? Ó, pra quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, mais uma vez estou aqui com o vídeo, o vídeo resenha, o vídeo expositivo, mais uma vez aqui, agradecendo, bem-vindo, bem-vindo você que está chegando pela primeira vez no canal Paulo Dharma 1970, muito bem-vindo, muito obrigado pra sua visualização, muito obrigado mesmo. Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, ó, tem aqui o meu arroba Paulo Dharma 1970 no Instagram, beleza? Entra lá no YouTube, se inscreve no canal, tem aqui o botãozinho aqui, se eu não estou enganado, é aqui, ó, nesse pontinho aqui, tem um botãozinho aqui, onde você aperta, se você apertar, você já está inscrito no canal, e toda semana nós temos pelo menos três vídeos, sexta, sábado e domingo, ao seu gosto, beleza? Sexta, sábado e domingo, nós temos vídeos no canal Paulo Dharma 1970, então curta o vídeo, se inscreve no canal, se você quiser ajudar o canal, ó, Paulo Dharma 1970, o canal Paulo Dharma 1970, ó, é o Pix do Paulo, do canal Paulo Dharma, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, a gente já volta já já, com a quarta parte do Paulo, Império, Religião e Poder na Sociedade Imperial Romana, que, pelo visto, tão cedo não vai acabar, beleza? Então curta o vídeo aí, valeu? A gente volta já já, valeu! E aí, rapazes, beleza? Pessoas, tranquilo? É, eu tô aqui com a quarta parte, né, do, do Paulo e o Império, Religião e Poder na Sociedade Imperial Romana, seleção de textos, é, reunidas, obviamente, reunidas pelo Richard Horsley, que é o, é o, é o, é o, tem um monte, é um monte de homens aqui, escrevendo, né, com pensamento de fundo, é, católico, da editora Paulus, essa obra aqui, ó, esse livro aqui, da editora Paulus, uma editora católica, acredito eu, né, católica, então, é, esse Richard Horsley, ele reuniu vários, vários autores para falar sobre, sobre o problema do apóstolo Paulo, Paulo e o Império Romano, como é que era, como é que era existência do, do apóstolo Paulo, como é que era a visão, assim, a partir das cartas, né, a partir das cartas de Paulo, das treze cartas de Paulo, fora o livro dos Hebreus, né, que também dizem que foi escrito pelo apóstolo Paulo, como é que o apóstolo Paulo, ele, por meio dessas cartas, analisando na lupa dessas correspondências que o Paulo trocou com os romanos, os tessalonicenses, colossenses, o povo de colossos, o povo de corintos, os gálatas, e aí vai, é, 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 dessas, a partir dessas cartas, como é que se formou, como é que se montou, como é que esse cristianismo que particularmente não existia de início, né, era só uns grupos, uns grupos isolados aqui, outros ali, concentrados muito ali na Judéia, então, como Paulo, depois da conversão dele lá em, lá em Samaria, lá em Samaria, não, na Estrada da Parada Damasco, na Estrada da Parada Damasco, não Samaria, na Estrada da Parada Damasco, quando ele foi convertido, quando ele foi convertido, como ele levou, levou o Evangelho, o Evangelion, o Evangelion, a Boa Nova de Jesus Cristo, para os gentios, para os romanos, principalmente, né, levar para os romanos, levar para todo aquele povo europeu do primeiro século, na época, primeiro século, cronologicamente de Cristo ali, né, aquele século cronologicamente de Cristo. Então, a partir dessa visão, desse momento, esse Richard Horsley, ele, com a ajuda de vários, vários autores, vai delineando isso, vai tendo exatamente esse movimento. E esse texto que eu tenho aqui, Romanos 13, 1 a 7, no contexto da propaganda imperial, do Neil Elliot, é Romanos 13, 1 a 7, que eu vou ler, né, eu vou ler aqui, porque vai ser a base, essa é a base da parte 4 aqui, que eu vou dar uma lida e resenha, no texto aqui do Paulo e o Império. Então, o, eu estou aqui com o texto, né, é Romanos 13, de 1 a 7, olha só, da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esses motivos também pagasse tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Aí ele conclui, Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Esse capítulo 13 da Carta aos Romanos é uma carta que, para muitos, ela é usada, inclusive, ela é usada hoje em dia, hoje, no século XXI, para muitas pessoas, elas interpretam do jeito que elas querem. Então, elas trazem muito para que as pessoas tenham que se submeter às autoridades constituídas. As autoridades do momento em que nós vivemos. Ela, inclusive, foi alvo, na época, por exemplo, dos reis, ela justificava a tirania de muitos reis. Justificava a tirania de muitos reis. Muitos reis usavam, muitos dos reis usavam esse Romanos 13 para se justificar. Eu fui ungido por Deus. Os reis são ungidos por Deus. Então, eles têm toda a autoridade sobre tudo. Sobre as pessoas, sobre o povo, sobre tudo. E, aqui, nós pegamos no contexto do Império Romano. Por que que Paulo escreveu essa carta? Por que que ele escreveu, ele inseriu essa parte 13, esse capítulo 13, na Carta aos Romanos? Por que isso? Mas, aí, a gente vai entender que o apóstolo Paulo, quando escreveu isso aqui, estava exatamente sobre o período do Imperador Nero. Você, obviamente, em algum momento da sua vida, você ouviu falar do Nero. Eu acho difícil que você não tenha o Imperador Louco, o Tocador de Cítara, enquanto Roma tocou fogo. Aquelas coisas que são, assim, que são folclóricas sobre o Imperador Nero. Um dos tiranos mais terríveis da história da humanidade em todos os tempos. Em todos os tempos. O Nero era campeoníssimo. É em cabeça qualquer lista. E como um dos tiranos mais terríveis que já passaram pelo planeta Terra. E o apóstolo Paulo estava exatamente em Roma. Exatamente em Roma. Nesse período do Nero. E vai ser exatamente nesse período que ele vai ser morto. Ele vai ter a cabeça dele cortada. Se eu não estou enganado, no ano de 66. Entendeu? Exatamente por aí. E onde os cristãos estavam sendo perseguidos. Estavam sendo levados para as arenas lá, para ser devorados pelos leões. Aquela coisa toda que a gente já ouviu falar para lá e para cá. Aí o que leva o apóstolo Paulo a exatamente dizer, nesse contexto, o porquê. Submetam-se todas as autoridades constituídas. Em Romanos 13. É ao mesmo tempo um notório problema exegético. E um escândalo teológico para nós hoje. Esses versículos causaram mais infelicidade e sofrimentos no Oriente e no Ocidente cristão. Do que qualquer outro conjunto de sete versículos do Novo Testamento. Devido a licença que deram aos tiranos. Dado que foram usados para justificar uma multiplicidade de horrendos abusos dos direitos humanos individuais. Aqui, aí o Neil Elliott vai dizer, né? Aqui abordo, em primeiro lugar, o atual estado dos estudos eruditos históricos acerca desses versículos. E em seguida, aspectos da retórica política do período romano. Particularmente, sob o principado de Nero. Capazes de nos oferecer um novo ângulo de visão. Aí ele vai entrar aqui, né? O legado da questão. Três pontinhos. Uma minoria persistente de estudiosos tem rejeitado Romanos 13, 1, 7. Como uma interpolação não paulina na carta. Quer dizer, alguém colocou lá esses três versículos do capítulo 7. E aí os estudiosos dizem que isso não foi coisa do apóstolo Paulo. Romanos 13, 1, 7 aborda um assunto que Paulo não discutiu em nenhum outro lugar. E o que é mais relevante? O sentido evidente desses versículos contraria o pensamento de Paulo em outros textos no tocante a vários aspectos. Aí ele vai citar aqui, né? Segundo os Coríntios 4, 4. Galatas 1, 4. Primeiros Coríntios 7, 31. 13, 11, 13. Por aí vai. Do mesmo modo, esses versículos não traem nenhuma consciência de que as autoridades estejam contra Deus, ao contrário dos dirigentes de 1 Coríntios 2, 6, 8. É uma contradição aqui. Aqui em contraste, a ordem do mundo é despreocupadamente aprovada como ordenada por Deus. Paulo não poderia ter atribuído um status tão exaltado a Roma, sem ser não só hipócrita e servil, como também infiel a toda sua posição teológica. Por que que o apóstolo Paulo escreveu esse Romanos 13, 1, 7? Entendeu? Por que disso? Qual o sentido disso? Né? Qual o sentido disso? A gente vai chegar lá. É... Mesmo estudiosos que consideram a passagem autêntica com frequência, consideram um corpo estranho na exortação de Paulo. É... Outros intérpretes, no entanto, declaram que Romanos 13, 1, 7 faz muito sentido quando se lida no contexto do clima geral de sentimento anti-judaico em Roma. Roma expulsara recentemente os judeus da cidade, por causa dos distúrbios instigados por Crestos. Tastos 15, 44. Vou ler aqui, Tastos, onde tem essa passagem. Livro de Tastos, Anais. Livro de Anais, o livro de Tastos, que ele vai exatamente fazer... Vai ter essa citação do romano Tastos, a figura do Cristo, ou aquela seita. Tais eram providências humanas que se davam, e delas se passou logo a expiação, para se aplacar a cólera dos deuses. Consultaram-se os livros sibilinos, e conforme as suas respostas, se fizeram preces públicas a Vulcano, a Ceres e a Proserpina. E as matronas romanas foram em procissão implorar o auxílio de Juno, primeiramente ao Capitólio e depois às bordas mais vizinhas do mar. Trazendo dali água, aspergiram com ela o templo e as estátuas da deusa, e as mulheres casadas celebraram as celestérnias e vigílias. Mas nem todos os socorros humanos, nem as liberalidades do príncipe, e nem as orações e sacrifícios aos deuses, podiam desvanecer o boato infamatório de que o incêndio, incêndio romano, incêndio de Nero, a Roma, não for a obra do acaso. Assim, Nero, para desviar as suspeitas, procurou achar culpados e castigou com as penas mais horrendas a certos homens que, já dantes odiados por seus crimes, o vulgo chamavam cristãos. O autor deste seu nome foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. A sua perniciosa superstição, que até ali tinha estado reprimida, já tornava de novo agraçar, não só por toda a Judéia, origem desse mal, mas até dentro de Roma, aonde todas as atrocidades do universo e tudo quanto há de mais vergonhoso vem, enfim, acumular-se e sempre acham acolhimento. Em primeiro lugar, se prenderam os que confessavam ser cristãos, depois, pelas denúncias destes, uma multidão inumerável, os quais todos não tanto foram convencidos de haverem tido parte no incêndio, como de serem os inimigos do gênero humano. O suplício destes miseráveis foi ainda acompanhado de insultos, porque ou os cobriam com peles de animais ferozes para serem devrados pelos cães, ou foram crucificados, ou os queimaram de noite para servirem como de archotes e tochas ao público. Nero ofereceu seus jardins para este espetáculo e, ao mesmo tempo, dava os jogos do circo, confundindo com o povo em trajes de cocheiro ou guiando as carroças. Desta forma, ainda que culpados e dignos dos últimos suplícios, mereceram a compaixão universal por se ver que não eram imolados à pública utilidade, mas ao passatempo atrozes de um bárbaro. Tácito, Anais. Falando, dando testemunho de Cristo, que foi morto na época do Tibério. Aí ele vai continuar aqui. Estigados por Crestos, Tácito, Anais 1544, surgiram um descontentamento de massa devido à taxação exorbitante no reinado de Nero. Aí ele vai voltar, Anais 13, do Tácito 1351. E o que é mais duvidoso, judeus de Roma simpáticos à causa revolucionária na Judéia tinham supostamente expressos sentimentos antiromanos. Além disso, cristãos gentios estavam pondo a si e as suas congregações sob o risco maior de ação das autoridades ao aceitar a volta de judeus às suas congregações. Vai se delineando, né? Vai se delineando o porquê, né? Ou vai se delineando a ideia do porquê Paulo escreveu esse capítulo 1317 da carta. Aqui, ó. Estudos questionáveis. Ao acentuar características importantes do contexto histórico em que Romanos foi escrita, esses estudos têm o efeito de relativizar a exortação de Paulo ao vincular a uma situação política extremamente limitada em Roma. Ele vai, o autor aqui, né? Ele vai dizer que esses estudos são muito questionáveis. Dizer que alguém colocou lá a carta, alguém colocou na carta a parte lá, do capítulo 1317. Trata-se de um avanço sobre universalizar Romanos 1317 como uma teologia do Estado cristã. Por outro lado, esses estudos perpetuam vários pressupostos questionáveis acerca da posição política de Paulo. Em primeiro lugar, ele supõe que as circunstâncias históricas explicam adequadamente a exortação exortação em 1317 como resposta genuína e apropriada que a passagem faz bastante sentido. Uma vez compreendido o seu contexto histórico, quando você entende o contexto histórico do Império Romano, aquilo que nós já fizemos na parte 1, parte 2 e a parte 3, se você entender o contexto, muito importante que você entenda se você quer, se você não pode só simplesmente pegar e pegar o... como fizeram, né? Fora de contexto para você passar o pano, por dizer assim, para tiranos ao longo dos séculos, como foi feito. Porém, as inconsistências entre 1317 e o pensamento de Paulo em outros escritos recebem atenção mínima. Em segundo lugar, essas leituras situacionais também supõem que a postura de realismo político aqui expressa por Paulo era inevitável, em vez de simplesmente a abordagem mais realística e responsável à situação. Apesar da confiança com que alguns estudiosos identificaram a situação romana, que levou ao Romanos 317, é precisamente em termos de lógica interna do pensamento de Paulo, tanto fora de Romanos como no interior da carta, que a caracterização benigna e mesmo benevolente das autoridades governantes aqui permanece um enigma. Aí ele vai começar aqui, né? Três pontinhos e a questão do Estado. Primeiro foi o estudo da questão, agora entrou na questão do Estado. A impressão resultante é de um total padrão moral duplo. O mundo pagão é caracterizado como hostil e vergonhoso com a exceção das autoridades governamentais tal como apresentadas em 317, como benevolentes e merecedoras de honra. numa explicação desse duplo padrão, afirma-se que Paulo aceitou o sistema de honra que operava no mundo público da sociedade greco-romana, mas rejeitou essa sociedade como vergonhosa na área da vida privada, dos papéis de gênero e da sexualidade. Mas a imoralidade descrita tão vivamente em Romanos 1 e mencionadas em Romanos 6 não é particularmente privada. A ênfase de Romanos 1, 18 e 23 é na idolatria pagã que era uma questão completamente pública no mundo romano. Nem a relação de vícios de Romanos 1, 28 e 32 se restringe à esfera da vida privada. Quanto às paixões degradantes mencionadas em Romanos 1, 24 e 27, a notória arrogância, brutalidade, lacidão sensual da classe dirigente de Roma, bem como das províncias e sua inevitável punição por Deus eram elementos constantes da propaganda judaica da diáspora. Flávio José e o Filo deram extraordinária atenção ao assassino do imperador autodeificado Gaio, Calígula, em particular, embora não se possa provar que Paulo tenha se lembrado em particular do repugnante assassino de Gaio ao escrever Romanos 1, 18 e 27. Vamos aqui pegar aqui Romanos 1, Romanos 1, 18 e 27. Vamos pegar aqui. Vamos ver a referência que o apóstolo está falando. Vamos pegar aqui para a gente poder se situar. Beleza? Romanos 1, 18 e 27. Vai dizer aqui, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. portanto, porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria dignidade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Isso é muito importante, esse versículo 26 aqui é muito importante. Fica aí, ó. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu ato. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Romanos 1, 13, 18 a 28. Então, pegamos aqui, lemos o versículo. Romanos 1, 18 a 28. E sua terrificante descrição da idolatria e da depravação punidas no próprio corpo dos depravados seria um adequado resumo da lição moral que, de acordo com seus contemporâneos da diáspora, a divina providência dera a todo o mundo. Aí ele vai dizer aqui, né, a menção por Paulo de subjeto da conduta vergonhosa pela retidão de Romanos 6 e 12 envolve claramente o cristão nas vicissitudes da vida pública. Não se amoldem as estruturas desse mundo. Romanos 12, 2. Não se amoldem as estruturas desse mundo. Aí ele vai aqui, né, permanece o enigma do motivo pelo qual Paulo teria permitido a permanência de caracterizações tão gloriosas do Estado nessa carta, qualquer que tenha sido a situação que o levou a isso. Aqui vai continuar, né? Em Romanos 13, 1, 7. Está voltada para realidades universalmente válidas, mas que essa generalidade reflete simplesmente os lugares comuns rotineiros da propaganda e da apologética. Isso aqui é uma escrita crítica. alguém criticando aqui. A escritura da apologética judaica da diáspora. Uma longa cadeia de tradição dominada pela ideia das autoridades divinamente estabelecidas. A noção expressa aqui de que as autoridades buscam constantemente ser servas de Deus é obviamente exagerada, se não totalmente incrível. A prova que Paulo oferece para sua exortação é forçada e carente de potencial persuasivo. mas aqui ele vai dizer eu concluo que as afirmações de Paulo considerando as autoridades servas de Deus são meros lugares comuns retóricos que pretendem apenas concentrar a Deus concentrar a atenção do público no discernimento do bem e portanto para impedir que os membros da eclésia eclésia assembleia não é igreja eclésia no grego é assembleia assembleia que as assembleias aquelas coisas que você vê muito cada um fala que os gregos faziam muito assembleia que a palavra é eclésia não igreja é um erro de criar problemas nas ruas as tentativas de alçar essas premissas a condição de uma doutrina do estado não vem do texto de Paulo mas de interesses políticos como eu falei que vem séculos e séculos interesses políticos intrínsecos extrínsecos da parte dos intérpretes quer dizer quem quiser interpretar interpreta do jeito que quiser mas isso ali tem um contexto você tem que entender o contexto a partir do contexto você não pode pegar algo que está ali e tirar fora de contexto o texto em si entendeu aí você pode usar para o que você quiser e fizeram isso muito ao longo dos séculos aqui ó várias das leituras situacionais de Romanos 13 e 17 discutidas nesse no capítulo de cima propõe supõe que as primeiras preocupações de Paulo aqui na verdade por toda a carta era a sobrevivência de congregações predominantemente gentil cristãs recentemente excluídas da zona de proteção da sinagoga que assim estavam os cristãos eles tinham a proteção de muitos judeus à época tinha proteção dos judeus romanos não estava ali à toa aí você perdendo essa proteção perdendo essa proteção você ficava vulnerável você você era um você você ficava ali à mercê porque os judeus eles ainda eram respeitados em Roma nessa época eles foram expulsos depois e pelo ressentimento popular quanto a privilégio dos judeus no tocante ao imposto do templo Paulo desejava proteger a igreja gentia de ser erroneamente identificada com os judeus pelas autoridades romanas aqui essa ambivalência quanto a motivação de Paulo em 1317 espelha um debate mais amplo acerca do caráter duplo de romanos a carta dirige-se excessivamente a gentios e inclui uma firme admoestação contra o orgulho gentil cristão com relação a Israel mesmo assim dedica-se em larga medida a uma discussão crítica de temas judaicos incluindo a relevância da Torá e a posição de Israel perante Deus na atual leitura prevalecente da carta romanos é uma defesa teológica da 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 eclésia gentil cristã dirigida polemicamente contra o orgulho ou particularismo judaicos em coerência com isso romanos 13 e 17 pretende proteger a igreja romana predominantemente gentil cristã da perigosa explosão política da agitação nacionalista judaica aí ele vai continuar aqui né paulo romanos 9 e 11 paulo adverte os cristãos gentios contra demonstrar orgulho com respeito a um Israel aparentemente vencido mesmo no interior de um oito durante muito tempo lida com o núcleo dogmático da carta o alvo último de paulo não é o orgulho judaico mas a arrogância gentil cristã as questões retóricas que moldam a argumentação de romanos centram-se ao redor de dois tópicos principais o anti-judaísmo gentil cristã e o antinomianismo que alguns cristãos gentios podem ter confundido com o evangelho de paulo aí que vai dizer aqui né é anacrônico e completamente desprovido de fundamento pensar que paulo tem apenas os judeus em mente em romanos 2 1 5 ou que ele caracteriza o judeu típico paulo tem por alvo antes os gentios que julgam os outros e presumem a misericórdia de deus ao tempo que fazem as mesmas coisas criticadas quer dizer eu critico os outros eu critico os outros mas estou lá né estou lá fazendo aquilo que é o que rola muito no mundo de hoje fazem o que critica-se o que o outro faz mas eu faço o que o outro faz aqui o que eu estou criticando eu sou um hipócrita eu sou um hipócrita aí ele vai dizer aqui né e paulo joga isca para os cristãos gentios e em 14 1 15 13 em que a acusação de julgar os outros se torna específica na exotação aos fortes os cristãos gentios para que não julguem os fracos os judeus observantes da torá o perigo que paulo aborda aqui é aquele que o desdém gentil cristão representa para a aceitação pelos judeus da condição de messias de jesus essas análises da argumentação da carta correspondem a um entendimento bem distinto da situação histórica abordada por paulo com efeito toda a carta está voltada para o mesmo fim para o qual se volta a advertência apocalíptica de paulo de paulo em romanos 11 13 32 dada a situação extremamente precária das comunidades judaicas por todo o império e não menos as dos judeus de roma que já haviam sofrido expulsões sobre tibério em 19 depois de cristo e mais tarde sobre cláudio cláudio em 49 depois de cristo os judeus expulsos dados os insultos que a inteligência romana adicionaria de bom grado a essas injúrias dadas por fim as premissas que paulo aparentemente partilhava com seus leitores com relação ao fato de israel ter tropeçado ele vai dizer que os versículos 9 32 10 11 os cristãos de roma ao que parece também estavam prontos para extrair uma conclusão teológica que israel tinha tropeçado podendo mesmo ter chegado a cair romanos 11 11 paulo escreveu romanos para se opor à atitude orgulhosa gentil cristã com relação aos judeus de roma na esteira da expulsão destes por cláudio a ideia era que como os judeus os judeus acabaram no final das contas rejeitando completamente o cristianismo e eles vão acabar ao longo do tempo se fechando nos rituais se fechando naquele universo ritualístico bem hindu eu comparo muito com os hindus aquela cabala eles vão montar todas aquelas estruturas de sobrevivência principalmente nos séculos que vão vir os judeus de perseguição muita perseguição muita perseguição que os judeus vão sofrer na Europa fora na Europa eles vão estar afastados ali eles não vão poder eles não vão poder estar no território que eles que eles existiram até no ano 132 quando eles foram expulsos finalmente eles foram para a diáspora entendeu aí nesse ponto nesse ponto eles vão se fechar naquele universo naquele universo de rituais de rituais e dali não vão sair mais não vão sair mais isso só vai aumentar vão pegar a Torá vão estudar vão pegar a Bíblia vão ficar olhando lá os 23 as 23 letras do alfabeto os números vão viver dentro desse desse universo ritualístico até 1948 quando dá independência do Estado israelense vão viver dois mil anos dois mil anos de perseguição e dois mil anos fechados dentro do fechados no seu universo não se abrindo para mais nada entendeu é o que eu identifico nos hindus também os hindus eles estão há dez mil anos fechados dentro do seu universo ritualístico dali não abre dali não abre mão né eles não se eles não se se não não evoluíram mais ficaram ali os judeus ficaram ali naquele universo controlando dinheiro aquela coisa toda que a gente conhece a história que a gente conhece sobre os judeus mas nesse período aqui eles ainda eles ainda estavam tinham um relacionamento com os cristãos o nascedor a gênese do cristianismo é tanto que os judeus cristãos os judeus cristãos os apóstolos os apóstolos os doze apóstolos de Cristo eles eram contrários ao apóstolo Paulo é levar a boa nova ao evangelho aos gentios porque simplesmente pra eles quem tinha que ser quem tinha que ter ser cristianizado seriam justamente os judeus mas Jesus falou né ide por todo mundo e pregar o evangelho que foi o que o apóstolo Paulo fez ele foi ele foi pra ele foi pra ele foi pro um universo pra pregar o evangelho pra todo lado evangelion pra todo lado não só para os judeus mas para quem não era judeu isso é uma base e aí como eu falei os judeus se fecharam nesse universo deles daí não saíram mais aqui ó essas essas considerações sugerem que o apelo de Paulo a sujeição às autoridades em 1317 teria funcionado no âmbito do propósito retórico geral de romanos de defender a segurança da comunidade judaica em Roma é a preocupação do apóstolo com a segurança dos cristãos ele tinha essa preocupação e por isso que era muito bom você estar com os judeus também que os judeus também eram a segurança ele vai falar aqui né os judeus corriam repetidos perigos devido a hostilidade de populações locais se a atenção de Roma fosse alienada ou retirada a violência antijudaica era tipicamente provocada não por diferenças religiosas mas por pressões sociais especialmente a pressão da exploração e colonização romanas que as aristocracias helenísticas desviavam para populações judaicas mais vulneráveis atacar diretamente os romanos estava fora de questão mas não atacar os clientes romanos isso é os judeus os judeus eles tinham privilégios eles eram privilegiados ali eles eram eles eram a classe privilegiada mesmo com várias expulsões eles eram privilegiados naquele naquele universo ali e aí o Paulo como não era bobo nem nada não gente ó cola neles cola neles cola neles aqui ó o descontentamento popular causado pelos abusos fiscais poderia facilmente ser lançado contra os judeus que em virtude de não menos que seus privilégios especiais com relação ao imposto do templo estavam bem mais expostos a acusações de evasão de impostos a desastrosa guerra em Alexandria em 3841 pois Cláudio mais tarde a chamaria assim foram alimentada pelo ressentimento nativo e grego contra os privilégios dos judeus que Augusto reafirmara no mesmo momento em que impuseram aos não cidadãos o imposto sobre o capital embora os judeus tenham embora os judeus tenham sido perseguidos expulsos de suas casas aprisionados na cidade no deserto torturados e mesmo assassinados pelos vizinhos gregos Cláudio aparentemente os considerou os principais responsáveis pela violência ele proibiu os judeus sobreviventes de receber judeus da Síria ameaçou se desobedecerem agirei contra eles como fomentadores de uma praga comum capaz de atingir o mundo inteiro os romanos como eu já falei na parte 3 eram extremamente brutais não tinha não tinha politicamente correto pra eles ou você ou você dança conforme a música dança conforme o meu a minha ideia ou já era sinto muito pra você já era e aí entra as crucificações como eu disse no vídeo anterior as crucificações terríveis a forma de punição que os romanos foram jogar para os leões aquela coisa toda que a gente está careca de saber aí ele vai citar aqui o tácito de novo anais 13 48 algumas execuções vai dizer aqui em que a corte da guarda pretoriana foi levada para devolver a cidade a concórdia por meio da eficaz aplicação do terror incluindo algumas execuções tácitos anais 13 48 ele vai citar aqui uma passagem do tácito nos livros dos anais porque como da balbúrdia que estava acontecendo ocupava os judeus ocupava os cristãos não tinha muito para onde correr eram essas duas opções ou jogava para a crucificação ou jogava para os leões para os gladiadores aquela coisa dos filmes que a gente assistiu uma montanha ao longo do tempo isso era a preocupação principal do apóstolo Paulo a gente já está começando a entender não é por acaso que as autoridades tem o poder de deter e punir quem violar suas ordens assim paguem seus impostos e taxas se não quiserem ser expostos a aplicação brutal da lei pelos coletores de impostos Romanos 13 e 17 em suma Paulo poderia muito bem ter esperado que os judeus de Roma recebessem o grosso da violência caso distúrbios relativos aos impostos viessem a eclodir na cidade ele podia muito bem ele podia muito bem botar a culpa no só jogar pro óbvio deixa os judeus aí judeus que se virem mas não era essa a ideia aí a gente nota a grandiosidade do cara do apóstolo vendo aqui ó no capítulo 8 Paulo enfatiza a percepção correta o ter a mente voltada para as coisas do espírito ter a mente do espírito perceber corretamente significa considerar os sofrimentos do mundo presente como algo indigno de comparar com a glória a ser revelada o horror né o horror o justo pode sofrer a criação geme em sua futilidade irredimida e os que são guiados pelo espírito também gemem enquanto esperam sua própria libertação corporal nada disso solapa a esperança que se volta quanto que é invisível aqueles cuja mente está voltada para as coisas do espírito vão saber que Deus trabalha em tudo para o bem que nada os vai separar do amor de Deus nem mesmo todos os poderes dessa época isso aqui é tudo do capítulo 8 sofrimentos infligidos por regentes e poderes 8, 38, 39 essas garantias do objeto da esperança apesar do sofrimento da futilidade da época atual da época atual que ele está falando da época do império romano dão em sejo as solentes declarações de Paulo de que a condição de condição de filho as alianças e as promessas ainda são de Israel 9, 4 a de Deus não faltou apesar da aparente evidência do tropeço de Israel Deus não rejeitou seu povo 11, 1 todo o Israel será salvo 11, 26 porque as dádivas e os chamados de Deus são irrevogáveis 11, 29 demais né de uma declaração de uma declaração intensamente íntima de angustiada simpatia por Israel 9, 1, 4 Paulo passa a uma advertência de roupagem apocalíptica aos cristãos gentios de seu público para que evitem se mostrar orgulhosos diante de Israel 11, 13, 24 porque Deus causou o atual endurecimento de Israel apenas até que chegue a plenitude das nações 11, 25, 26 o fato de esse endurecimento ser parte do plano soberano de Deus é a mensagem das escrituras corretamente interpretadas é também uma percepção sobrenatural advinda da revelação Tomisterion 11, 25 quer dizer os judeus os judeus eles estão nos planos de Deus sempre sempre eles estão nunca foi rejeitado os judeus nunca foi eles passaram por tudo por coração endurecido deles mesmo tudo que aconteceu por exemplo na segunda guerra mundial a perseguição a morte dos 6 milhões de Deus foi por culpa do coração deles que eles viraram as costas viraram as costas pro Cristo pro judeu Cristo pro Messias e tudo que aconteceu com eles foi pra aprendizado mas mesmo assim como eu falei eles se fecharam naquele universo aquele universo né de dos rituais e esqueceram que o cristianismo estava bem ali estava bem ali ao lado era só aceitar aqui é em Romanos 11 1 em que Paulo insiste que Deus não desprezou seu povo o uso do salmo do salmo 44 23 né a citação de Paulo do salmo 44 23 não é mero tropo metafórico vou aqui ler o salmo 44 23 vamos ler aqui o Paulo está fazendo citação vamos lá salmo 44 23 tá aqui desperta porque dorme senhor desperta não nos rejeiteis para sempre o salmo 44 o uso do salmo não é não é não é mero tropo metafórico a justa posição entre o salmo e os sofrimentos dessa época aponta para os atuais sofrimentos de Israel Israel sofre rejeição em nome do mundo suportando tormentos e vicariamente as aflições relacionadas em 835 a a tribulação a angústia a perseguição a fome a nudez o perigo a espada não são meras peças da tradição escatológica mas um agudo sumário da experiência de Israel sobre o regime romano tudo aquilo que os judeus estavam passando os horrores os cristãos também estavam passando entendeu os cristãos também estavam passando o horror o horror absoluto aí ele vai falar aqui né é nós ele vai dizer é muita coisa coisas espetaculares ó é do mesmo modo a parênese dos capítulos 12 e 15 começa por comentários gerais acerca da renovação da mente em oposição à conformidade com esse mundo 12 e 2 e sobre a percepção as percepções corretas de si mesmo com relação aos outros sobre essa rubrica a parênese geral é acerca da consideração mútua e da convivência pacífica com os outros e a obrigação o feleite de amor aos outros como atos de cumprimento da lei dão em sejo a exortação a exortação mais específica em 14 1 15 13 que reformula a conduta dos fortes com respeito aos fracos em termos de obrigação nós que somos os fortes estamos obrigados o felomem a suportar a fraqueza dos fracos e não procurarmos o que não o que nos agrada as atitudes e práticas atribuídas aos fortes são as que poderiam esperar que surgissem entre gentios que adotaram a fé cristão sem uma avaliação de como sua nova fé está ligada a fé do povo histórico de Deus que são judeus na verdade essas atitudes e práticas não diferem do tipo de preconceitos dos gentios com relação aos judeus e a prática de sua fé que prevaleceu na cidade gentia de Roma no século I de Cristo os fracos tal como os que tropeçam são judeus não cristãos ofendidos pelo fato de os cristãos gentios não observarem o ralacote que se esperava de convertidos ao judaísmo aí vai dizer aqui né a responsabilidade a obrigação dos fortes é ter a mente renovada em vez de amoldar-se as estruturas desse mundo de maneira a distinguir qual é a vontade de Deus o que é bom o que é agradável a ele o que é perfeito em vez de afirmar seus direitos independentemente do impacto que tem nos fracos a resposta positiva dos cristãos romanos a exortação de Paulo vai significar não menos que uma antecipação do culto escatológico em que Israel e as nações estão unidas além disso vai realizar seu serviço sagrado ao garantir a santidade de suas ofertas das nações quer dizer nada nada contra os judeus nada contra os judeus nós temos que estar sempre na observação na observância de que os judeus são o povo amado de Deus sempre foi e sempre será não não podemos não podemos ter preconceitos entendeu Paulo quer que os cristãos de Roma compreendam que o fato de Israel ter sido submetido ao endurecimento de Deus não se deveu à própria falta de Israel Israel não é um pecado de Israel do mesmo modo como a redução ao nada imposta por Deus a toda a criação foi contra a vontade desta o resultado é que Israel tropeçou em seu exílio tem de sofrer as aflições da época presente que eles estavam sofrendo mas as atuais circunstâncias de Israel o que é visto nada dizem do destino último de Israel o que não é visto mas é revelado como um mistério um mistério um mistico o que aconteceu o que ia acontecer com Israel depois na diáspora Paulo já estava dando a letra que está garantido nas promessas infalíveis de Deus de igual forma Paulo declara que Deus instituiu autoridades políticas para que outras pessoas se submetessem a elas o que resultou no fato de na era presente as autoridades lançarem a ira contra quem viola a ordem estabelecida essa submissão assim como as outras nunca é descrita como boa em si mesma nem mesmo nem permanente é simplesmente a maneira como são as coisas nesse momento submissão nunca é algo bom mas é a vontade de Deus se submeter submeter a vontade de Deus era essa ideia coisa que Israel não estava fazendo não estava fazendo e aí eles iam entrar na ira de Deus mas não por culpa deles não por culpa de Israel o amplo movimento retórico que percorre o capítulo 12 15 assim como que percorre os capítulos 8 11 pretende combater a arrogância gentil cristã e evocar simpatia e solidariedade com Israel esse contexto sugere que Romanos 13 17 pretendeu afastar o autor aqui ele acha extremamente ele acha estranho entendeu essa ideia do Romanos 13 17 do cristão se submetendo na visão do apóstolo no apóstolo Paulo na visão do apóstolo Paulo do indivíduo se submetendo a autoridade ele acha assim ele ele está bem ele acha bem esquisito isso não é uma coisa que que ele engula esse Romanos 13 17 mas ele vai tolerar né porque é o jeito mas que está lá está na Bíblia inclusive aqueles questionamentos que nós já falamos aqui de do autor né daquelas pessoas que de repente foi colocado foi colocado tipo o que acontece em constituições né que alguns artigos são colocados é aquela história do do da tartaruga que apareceu em cima de uma árvore aquela história da tartaruga que apareceu em cima da árvore que o indivíduo assim como é que a tartaruga foi para lá em cima porque alguém colocou ela lá entendeu alguém colocou ela lá subiu ela não subiu ela subia ela certamente não subiu mas está lá da mesma forma como Romanos 13 1317 esse esse capítulo né esse capítulo está lá alguém colocou ou foi o Paulo ou foi o ou foi o apóstolo Paulo ou foi o apóstolo Paulo ou foi alguém que colocou ali alguém colocou essa é a questão a dúvida vai permanecer aí pelos séculos e séculos e séculos então aí ele vai dizer aqui né um ponderável obstáculo a leitura de Romanos 1317 como resposta consistente e coerente a uma situação romana particular é que essa passagem não exprime uma atitude univocamente positiva com relação às autoridades autoridades dirigentes de um lado lemos comentários absurdamente positivos sobre o propósito e a função das autoridades elas são instituídas por Deus elas aprovam ou recompensam quem faz o bem são instrumento de Deus para o bem e estão a serviço de Deus tudo isso está lá em Romanos 13 embora essas afirmações sejam tradicionais na propaganda judaica helenística o que falta a Romanos 1317 a crítica característica a essas potências estrangeiras na maléfica época presente ou seja na maléfica época em que o apóstolo Paulo estava vivendo porque o chamado a submissão no judaísmo trazia um julgamento implícito se são sempre explícitos desses governos estrangeiros ainda que Deus de alguma forma estivesse usando as intenções malévolas deles para realizar suas metas íntimas quer dizer é aquela ideia que nós temos que os judeus não se submetiam os judeus tinham a tendência a não se submeter isso aconteceu em Macabeus a submeter a autoridade eles foram submeter a certos tipos de autoridade depois da diáspora mas nesse momento aqui jamais jamais os judeus entraram em guerra em guerra com os romanos isso não é pouca coisa eles entraram em guerra com os romanos ninguém tinha coragem de fazer isso naquela época quando o império romano era a força era a força ninguém tinha coragem de bater de frente com o império romano e os judeus bateram de frente não foi uma não foi duas foram três vezes até 132 depois de Cristo quando eles quando eles entraram contra o contra o Adriano o imperador Adriano bateram de frente com o imperador Adriano houve uma carnificina horrorosa e os judeus foram completamente não foram extirpados eles foram espalhados pela Europa e foram proibidos de pisar novamente no território israelense judeu até 1948 quer dizer então vocês reparem que os judeus eram encarniçados nessa questão da autoridade submeter uma autoridade era um negócio complexo eles trouxeram para ele muitos problemas e muitos prejuízos ao longo dos séculos mas como eu disse depois eles a gente está morando aqui é aquele negócio estão morando emprestado aqui na casa do indivíduo aqui a gente está aqui de favor na casa do indivíduo então a gente vai submeter aqui as autoridades aqui vão submeter as leis da casa etc até a gente um dia voltar para o nosso território coisa que aconteceu em 1948 aí que ele vai dizer aqui vai entrar aqui mas Paulo também adverte contra a oposição as autoridades dirigentes ainda que mantenham impassível silêncio acerca de como ou porque essa oposição poderia surgir ele adverte quem faz o mal deve temer a autoridade como instrumento da ira de Deus que não usa a espada à toa não usa a espada à toa 13 e 4 assim adiciona-se à consciência o motivo do temor da ira de modo que Paulo pode finalmente concluir que são devidos às autoridades tanto a honra como o temor fobos e ele vai continuar aqui né é o peso dessas advertências ameaça fazer ruir leituras mais otimistas da passagem porque deveria algum cidadão decente precisar ser exortado a sujeitar-se à autoridade que sempre recompensam o bem o livro do roman o livro de romanos é um livro onde o apóstolo Paulo ele vai dar diversas advertências porque existia existia as comunidades dos efésios se vocês pegarem a comunidade se você pegar os livros dos efésios leiam o livro dos efésios leiam não dá são poucos capítulos você lê rapidinho é um livro é um livro é uma carta grandiosa é uma carta que se você ler você tem uma uma visão assim é bem explícita de como como é a visão de Paulo a respeito do do universo de Deus se você pegar os romanos os romanos é só advertência porque a comunidade dos romanos não era uma comunidade fácil de você lidar então tinha esse propósito também existe uma diferença brutal entre a carta de efésios e romanos é como se nos romanos ele ficasse fosse aquele pai que ficasse o tempo todo ali dando advertência dando advertência tentando educar os seus filhos porque eles não eram simples imagina o que que era o romano cristianizado convertido não eram fácil porque deveria ser sugerido com ênfase o temor às autoridades há pessoas que acabaram de ouvir que não precisam temer se fizessem o bem 13, 3 essa última questão é ainda mais premente quando observamos que em nenhuma outra passagem do novo testamento nem das escrituras judaicas o temor o o phobos é recomendado com relação a autoridades humanas sendo normalmente reservada a Deus duas alternativas se apresentam aos intérpretes traduzir os dois usos de phobos de maneira distinta por exemplo terror das autoridades e respeito às autoridades ou então atribuir as frases de 13.7 a objetos distintos nesse último caso o temor a quem vocês devem o temor o temer o temor a quem vocês devem temor só se referir a Deus a honra a quem vocês devem honra as autoridades civis mas embora essa segunda alternativa adquira plausibilidade à luz de outros escritos cristãos dos primórdios dificilmente se pode dizer que seja o claro sentido de romanos 13.7 é o autor aqui ele não ele não ele não vai por essa ideia ele não acha que seja por aí que dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César nas palavras de Cristo nos evangelhos entendeu é aquela ideia vocês tem que se submeter às autoridades ponto básico porque é assim porque é assim né é aqui vai colocar aqui portanto faço bem é uma exortação portanto faço bem não seria necessária recomendação de submissão a pessoas que consentem em fazer o bem visado pelas autoridades cabe em tal contexto lembrar as pessoas de cumprir seus deveres e pagar impostos e taxas sem restrições cumprir é cumprir aquilo ali obedeçam obedecer obedeçam somente isso não viu mais nada aí ele vai traduzir aqui Cícero cujos discursos políticos tem primordial valor para o estudo da propaganda romana descreveu como a sociedade encorajava os valores do louvor isso aqui os romanos do louvor e da glória e da descrença e da desonra os valores que estão no centro da retórica cerimonial epidítica os melhores homens são dissuadidos do crime declara Cícero não tanto pelo temor das penalidades determinadas pela lei quanto pelo sentido de vergonha que a natureza deu ao homem na forma de certo temor de censura da censura justificada ninguém gosta de ser ninguém gosta de ser chamado a atenção ninguém gosta de ser chamado a atenção e essa visão do Cícero assim eu vou pegar eu vou pegar aqui eu tenho um texto aqui eu vou pegar aqui o texto que é de República 5-6 ah não não vai ter aqui é confuso que eu não vou conseguir achar agora fica para próximo Romanos que eu estou fazendo aqui do Romanos tanto pelo temor da penalidade determinada pela lei quanto pelo sentido de vergonha assim o estadista sábio recorre tanto a retórica que proporciona a formação na vergonha como a evocação do temor na manutenção da ordem Romano 5 da República 5-6 podemos supor que ao ver de Cícero os homens inferiores eram mais naturalmente motivados pelo temor da punição e que para eles a força era muito mais eficaz do que a retórica não era muito era mais fácil você mostrar era mais fácil era mais fácil você o governante lá e tacar a lei pesada em cima do indivíduo do que ficar só na advertência tipo o que está acontecendo ali Romanos 13 e 17 advertência o Paulo dando uma advertência podemos supor que ao ver de Cícero os homens inferiores eram mais naturalmente motivados pelo temor da punição e que para eles a força era muito mais eficaz que a retórica contrastando o governo pelo consenso entre as classes superiores com o governo pela força para os escravos Cícero se preocupava com a possibilidade de que um aumento da ausência de lei pudesse levar a uma reversão apenas à força de modo que aqueles que até agora nos obedeceram de bom grado viessem a ser levados à fidelidade apenas pelo temor da república 3.41 Vemos a mesma candura acerca da coincidência entre persuasão e coerção na propaganda do Principado exaltando a ascensão de Tibério o historiador Veléio Paterculo declarou que a justiça a equidade e a indústria a longo tempo mergulhados no esquecimento foram devolvidos ao Estado os distúrbios no teatro foram suprimidos todos os cidadãos foram que levados a ter o desejo de agir bem ou forçados a fazê-lo por necessidade história de Roma 2 126 assim mais tarde Plutarco contrastaria a obsessão romana com fortuna a divindade que dera aos romanos inúmeros triunfos militares com a devoção a sabedoria ou prudência entre povos como os gregos que valorizavam a persuasão fortuna dos romanos 318 de acordo com o Filo ao dar a Torá Moisés evitara dar ordem sem palavras de exortação como se a escravos em vez de a homens livres porque fazê-lo tinha sabor de tirania e de espotismo em vez disso em suas ordens e proibições ele antes sugere e admoesta do que ordena com leis escritas antes para exortar do que para impor vida de Moisés 2 49 51 porque para o judeu não era a força física não era impor com a punição era simplesmente você admoestar o tempo todo na Bíblia tem essas admoestações Deus o tempo todo está admoestando faz isso não faça aquilo pá 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 não é pela pela força não é pela força esse diferencial por isso a gente já começa a delinear o porquê de Romanos 13 1 7 começa já a entender porque na visão judaica não era importante a força importante aí que o apóstolo Paulo por isso a gente vai começar a entender o porquê do Romanos 13 1 7 ele vai citar vários aqui do mesmo óbvio fala o José declara que Moisés criara não uma monarquia ou oligarquia mas uma teocracia fundada na persuasão pondo na posição suprema sacerdotes homens preeminentes dotados de eloquência persuasiva e discriminação aí o texto contra Apio e Macabeus 4 faz o piedoso Eleazar e Macabeus faz o piedoso Eleazar desafiar o tirano grego que ameaça torturá-lo nós que estamos firmemente persuadidos de que temos de levar nossa vida segundo a lei divina não reconhecemos compulsões violentas o bastante para superar nossa própria obediência voluntária Macabeus 5 4 ele só não está dizendo aqui se Macabeus 1 Macabeus 2 5 16 Embora aqueles que exibam franqueza imprópria corram o risco de uma tenebrosa destruição na mão dos dirigentes são marcados espancados e mutilados e sofrem antes de morrer toda a tortura selvagem e impiedosa sendo então levados à execução e assassinados o desafio aberto à tirania é um direito do judeu exercido quando as circunstâncias o permitem assim quando o momento é certo é bom nos opormos à violência de nossos inimigos e subjugá-los mas quando as circunstâncias não se fazem presentes o curso da ação seguro é não manifestar-se isso aqui é o texto do Filo tá se você fala algo impróprio corre risco de sofrer coisas horrendas se você se você que está aí muitas vezes você bate frente com uma autoridade um tirano você corre seríssimos riscos seríssimos riscos de se voltar contra você de alguma forma muito perigoso tem momentos e momentos pra você fazer isso momentos e momentos pra você bater de frente com algum tipo de autoridade constituída que é o perigo sempre é o perigo de você de você você pode ganhar no diálogo você pode ganhar na retórica o tirano ele por natureza ele é burro ele é burro ele só tem o poder na mão mas ele é burro entendeu ele é um indivíduo burro ele você pode você pode conseguir derrotá-lo por meio do da sua retórica quando não tem jeito mesmo aí bota um exército em cima aí é o jeito o tema de Filo é a cautela é o labé a pessoa sábia sabe com que intensidade sopra os ventos da necessidade da fortuna da oportunidade da força da violência e da autoridade acautelando-se portanto como uma salvaguarda inseparável destinada a evitar todo o desastre grave porque cara você só tem sua vida a não ser que a não ser que Deus ordene Deus Deus dá o comando Deus ordena você vai lá como Moisés fez com o faraó você vai lá na cara na cara da autoridade na cara do tirano e fala porque Deus está te né está te rodeando só isso Deus Deus ordenar você ir lá falar com o tirano você vai falar com o tirano no nariz dele você vai falar com o tirano é uma ordem e você vai falar real mesmo sem medo é mais uma vez a pessoa sabe é como Abraão que obedeceu aos filhos de Et quando a propriedade das circunstâncias levou a isso isso aqui nas palavras do Filo tá essa é a cautela do piloto de navio que prefere a segurança do porto quando aparece o furacão no horizonte como quem antes encanta serpentes venenosas do que as provoca é interessante o fato de Josefo conhecer o mesmo topos o mesmo topos por exemplo na boca de Agripa em seu apelo aos rebeldes de Jerusalém para que se rendam aos romanos é melhor prever a tormenta vindoura enquanto o navio ainda não deixou o porto do que lançasse no centro do furacão e encontrasse a destruição guerra 2 396 como povos bem mais poderosos submeteram-se a Roma alega a Agripa tanto mais o deveriam os judeus para quem a servidão é hereditária na verdade os poderes vigentes devem ser aplacados por meio da lisonja foi o que eu falei por meio da lisonja em vez de irritados não há nada que mais impeça golpes do que a submissão para Josefo no entanto o reconhecimento de que a assistência divina está do lado dos romanos e a submissão do lado daqueles a quem a fortuna transmitiu seus favores é sempre a resposta correta do devoto o realismo político de filo em contrapartida é meramente pragmática todos os que reconhecem a vanglória dos poderes vão legitimamente odiá-la amaldiçoá-la repugná-la de Sominis 2.98 submeteram-nos a dirigentes brutais e ferozes buscando aplacá-los e apaziguá-los simplesmente porque opor-se a eles não produz bons resultados 2.89 assim não é por um sentido de respeito timé por aqueles que por natureza raça e costumes eram os inimigos da razão que Abraão obedeceu em vez disso foi justo por temer seu poder nas circunstâncias e sua força formidável cuidando para de modo algum provocá-los você usa da sua sabedoria tá entendendo? você usa da sua sabedoria mas o que eu falo se Deus bater de frente aí você tem que entrar de sola também ó Filo é de fato defensor dos judeus pronto a morrer pelo povo e pela lei que vale mais para ele do que a vida mas atrevido como pode ser em circunstâncias favoráveis ele ainda assim nunca perde seu astuto sentido de onde parar olha o sarcasmo do Filo aqui ó Filo comparou ó é como é que é aqui Filo comparou implacáveis dirigentes com animais selvagens e mortíferos o tempo inteiro quando menciona que no mercado os judeus devem dar passagens passagens tanto aos dirigentes como às bestas de carga é parte da própria cautela que ele está aconselhando que devemos distinguir entre os dois uma vez que se tem referência direta ao dirigente de Alexandria e dizer que que se dá passagem aos dirigentes por honrá-los e às bestas por temê-las mas seus leitores judeus teriam entendido muito bem que o motivo de Filo dar passagem tanto a dirigentes como a bestas era o mesmo porque ele sabia que se não o fizesse seria esmagado Filo detesta o poder político romano não ia ser pelo dia de sua queda mas com cautela realista lova diretamente os dirigentes romanos na esperança de que esses ajudem e apoiem os judeus o cravo e o outro na ferradura entendeu a luz da cautelosa linguagem de Filo as observações aí a gente vai chegar lá as observações ambivalentes de romanos 13 e 17 ficam mais claras ficam mais claras você começa a entender o porquê o próprio o próprio autor do texto vai isso vai se delineando para ele quando você começa a entender a visão judaica a visão dos judeus sobre os romanos sobre os romanos sobre o poder sobre a tirania você vai entendendo você vai compreendendo como é que isso funciona como é que funciona a honra pode ser devida às autoridades pelo menos algumas delas mas isso também se aplica dada a realidade da espada romana ao temor a comparação com o Filo permite nos ver que o realismo político expresso por Paulo nada tem que ver com uma ordem social inevitável a que os cristãos simplesmente tem que se acostumar o temor da espada e a consciência isso é o consentimento ao bem ao qual se supõe que as autoridades se dediquem são motivos igualmente ponderáveis para o comportamento cívico é é preciso aqui dadas as realidades do regime romano pode-se fazer o bem e esperar o melhor 13 e 3 porém sob as circunstâncias presentes não se pode contemplar a resistência aberta enquanto as autoridades estiverem nas mãos a espada quem tem o poder quem tem o poder no momento quem tem o poder no momento você tem que respeitar respeitar usa da sua inteligência como eu falei um dos principais motivos retóricos do principado era que as guerras de Augusto tinham promovido uma paz espetacular por todo o mundo Augusto elogiava a si mesmo pela paz garantida pela vitória por todo o domínio do povo romano na terra e no mar o povo o império romano ele vem trazer a paz para o mundo antigo mas a paz da espada você era cantar pianinho ó ó cantar pianinho nada de você não nada de excessos nada de diálogos era porrada porrada e aí ele vai falar aqui né dos textos né do veléio patérculo que o Augusto maravilhoso sensacional veio trazer a nossa paz veio trazer a paz para o nosso mundo ó grande Augusto ó a paz Augusta a paz imagina a paz sobre Nero né como é que como é que era essa paz nessa época do 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 Nero eles mudaram até o o historiador eles esqueceram até o passado não havia não havia não houve guerra é como se a paz de Nero do momento que Nero era o imperador ele também reescreveu a história não havia não havia guerras mas nem no passado era assim era a paz divina claro que a gente sabe muito bem como é que foi essa história né ele vai ter isso muito claro né na história como né como o o isso era mentira óbvio mas tantos aí reescreve a história tantos tiranos a princípio da tirania o mundo começou comigo antes não havia nada ano um ano zero começa comigo não existe calendário pra trás existe o agora esse momento o tirano todos eles você pegar Stalin você pegar Mao Tse Tung você pegar a própria China tem história de imperadores chineses tiranos que apagaram tudo destruíram todos os livros antigos tudo destruíram todos os escritos antigos e a história começa aqui começando agora do zero não existe antiguidade não existe nada pra trás muita coisa se perdeu por exemplo na China antiga justamente por esse pensamento não há passado e o Nero também propiciou essa ideia que não havia passado aí vai ter aqui o Sêneca o De Clemência sobre a Misericórdia nesse texto aqui do Sêneca exprime admiravelmente o tema da propaganda Sêneca propõe que o imperador reflita sobre seu poder absoluto sobre essa vasta multiplicidade de pessoas discordantes facciosas indisciplinadas prontas a promover distúrbios tanto para a destruição de si como para a dos outros caso se liberte do jogo um um sou o árbitro da vida e da morte para as nações todos os tantos milhares de espadas que minha paz contém estão desembainhadas a um gesto meu que nações sofrerão grande destruição quais serão banidas cabe a mim decretar tenho tudo isso a minha disposição não fui movido pela raiva nem pelo impulso juvenil a punição injusta comigo a espada está oculta ou melhor em sua bainha poupou ao máximo o mesmo sangue menos nobre nenhum homem deixará de encontrar favor em minhas mãos ainda que lhe falte tudo mais exceto o nome de homem sobre a misericórdia 124 a clemência em contraste com os triunfos militares de Augusto a dádiva de Nero é um estado não maculado pelo sangue e vosso alto louvor orgulhoso de que em todo o mundo não derramaste uma só gota de sangue humano é ainda mais relevante e prodigiosa porque nas mãos de ninguém mais jovem foi a espada um dia posta Nero seria o bom príncipe que protegeu por suas próprias ações não precisa de corpo de guardas as armas que porta são só para adorno e eu usava uma arpinha também nada de arma é desarmamento chegamos a ideia o Nero vamos desarmar desarmar a população desarma todo mundo acaba com essa história nós não precisamos de arma nós somos grandiosos nós somos clementes não precisamos de arma a história forneceria a prova dessas alegações tão louvadas a espada receberia um uso assassino durante o reinado de Nero tanto em Roma quanto na distante judéia para onde seriam mandadas legiões a fim de suprimir a revolta judaica mas a gente não está aqui trabalhando exatamente com a história do Nero oficialmente mas aos ouvidos de todos os membros das igrejas romanas tentados a tomar a propaganda institucional imperial pelo valor de face e a dividir correspondentemente o povo do mundo entre aqueles que gozavam de uma nova era de paz e harmonia perfeitas de um lado e os bárbaros que ficavam na periferia do império romanos 1 14 e 15 mesmo as observações ingenualmente otimistas de 13 e 17 traem uma cautela que promove a sobriedade a espada imperial não está ativa ela continua a ameaçar de destruição e carnificina contra o agudo tom escatológico de suas outras cartas a caracterização positiva que Paulo faz aqui das autoridades governantes se mostra aqui como um corpo estranho não obstante no âmbito da estrutura retórica de romanos essas observações tem uma importância uma importante função estimular a submissão então as autoridades em vez de resistência desesperada então as vulneráveis então as autoridades em vez da resistência desesperada e assim salvaguardar os mais vulneráveis em torno e no meio dos cristãos romanos os judeus que lutavam por reconstruir sua comunidade abalada na esteira da violência imperial há esperança aqui na dirigência das autoridades pelo bem comum bem como na dirigência dos cristãos que rezam suportam partilham seu alimento seus lares estão ao lado do que se rejubilam ou lamentam que se afeiçoam aos que foram humilhados 12 e 16 há também a advertência aqui contra a arrogância a presunção a transformação dos fracos e vencidos em bodes expiatórios e a advertência contra toda a ação disruptiva que pudesse fazer recair sobre a comunidade pobre de Israel as ameaçadoras nuvens tempestuosas do poder imperial só as mais perniciosas reviravoltas do destino e iam mais tarde arrolar esses versículos como estando a serviço do próprio império e aconteceu no ano 70 demorou muito Nero morreu se não me engano em 66 e se matou e já em 70 os judeus bateram de frente com o império romano e foram arrasados o general Tito se não me engano o Tito arrasou Jerusalém e aí onde nós entramos nas antiguidades judaicas é as guerras judaicas que o Flávio Josefo vai fazer uma tremenda uma exposição e eu tenho esse livro aqui que ele vai ele vai contar como foi ele uma espécie jornalista uma espécie jornalista como ele como ele estava lá ele estava lá vendo os judeus os judeus se arrebentarem eles Jerusalém foi arrasada no ano 70 depois no ano 132 em definitivo os judeus passaram 2 mil anos na diáspora até voltar em 1948 o povo voltar por isso tenha cuidado cuidado com as autoridades cuidado como você trata com elas porque elas não são fáceis beleza ó nós finalizamos aqui a mais uma parte né opa mais uma parte aí nós vamos entrar na quinta parte se eu não estou enganado a construção de uma sociedade alternativa parte 4 vai ser o próximo material que nós vamos fazer aqui uma boa de uma resenha beleza gente ó então curta o vídeo se inscreva no canal hoje a gente deu uma arrasante né em bons livros bons materiais né onde a gente parou um pouquinho deu uma né então curta o vídeo se inscrevam no canal e comentem e comentem porque porque toda vez que você comenta toda vez que se inscreve o youtube dá um ok joinha aí pra nós beleza então curta o vídeo se inscrevam no canal e comentem não percam a quinta parte do paulo império religião e poder na sociedade romana imperial romana beleza gente até a próxima valeu já já tchau tchau tchau